Para começar o nosso Ver Mais de hoje, tem mais receitinha tradicional de Natal. Hoje vamos aprender a preparar o arroz à grega, que também não pode faltar na nossa ceia, né? Quem vai nos ensinar é ela, que arrasa em tudo que faz, a querida chefe Sandra Zey. Boa tarde, pessoal do Ver Mais. Hoje vou mostrar uma receita para Natal de um arroz à grega. Para esta receita vamos precisar de 50 gramas de arroz branco para cada pessoa, 50 gramas de ervilhas frescas, 50 gramas de cenouras picadas em cubinhos, 50 gramas de milho, 50 gramas de uvas passas, pode ser a preta e a branca. 50 gramas de nozes picadas e 2 damascos picados. Eu tenho passo a passo aqui do que eu vou usar. Eu gosto bastante de usar os legumes misturados com os doces, tá? E os crocantes. Primeiramente, eu botei a cozinhar o arroz branco, tá? Eu fritei o alho, eu botei banha de porco e daí eu fiz o arroz, porque ele tem que ficar assim, ó. Ele tem que ficar um arroz soltinho, ó, para fazer o arroz à grega, tá, gente? Primeiro passo do nosso arroz, tá, gente? Ó, eu vou dar uma branqueada na minha cenoura. Cenoura cortadinha, ó, em cubinhos, para ficar tudo bonitinho, tá bom? Você vai colocar ele numa frigideira, numa panela, numa salteze, tá? E água servendo. Vamos dar uma branqueada nele. O que que eu quero? Que ele fique crocante, tá? E ao mesmo tempo, um pouco cozido. Eu vou deixar cozinhando aqui e vou para o segundo passo. Eu vou colocar o arroz que eu já deixei pré-cozido. Ó. Eu deixei pré-cozido porque ele tem que ficar sequinho. Então, se eu deixo ele ali e vou cozinhar na hora, ele vai ficar empapado, tá? Ó. Arroz branco. Olha que bonito que fica. Bem soltinho. Então, nesse arroz branco agora, eu vou fazer o passo a passo aqui, ó. O milho já é cozido. De latinha, ó. Escorri. Ó. Aí agora eu vou acrescentar o milho. O meu arroz. Passas brancas e pretas. Tá? Ó. Vou colocar. E vou misturando. Olha que vai... Olha como é que já vai ficando bonito. Enquanto isso, a cenoura tá cozinhando. Eu gosto muito de colocar nozes. Ou castanha do Pará. Tá? Então, eu vou colocar aqui nozes. E aqui tem um pouco mais de passas brancas. Tá? Ó. Ó. Eu vou misturando. O meu arroz tá quente. Não tenho porquê de eu cozinhar a ervilha. Essa ervilha, ela já é cozida. É aquelas ervilhas frescas. Não é a de lata. Tá bom, gente? A de lata não é legal. Porque ela já tem vinagre pra botar nesse prato, tá? Ela pode servir pra outras preparações. Mas pra esse aqui, é essa ervilha. Acrescenta ervilha. Olha que coisa linda que vai ficando. Olha que bonito. Gente, eu gosto também de colocar damasco. Não muito, tá, gente? Aqui tem dois damascos cortados, picados, ó. Tá? Por quê? Porque eu não quero ele tão adocicado. Eu não quero um arroz doce, na real. Eu quero um arroz saboroso. Ah, na hora de você fazer o arroz aqui, você vai temperar já com sal, tá? Coloca um sal já um pouquinho a mais. Não pra ficar muito salgado, mas como vai o doce, você vai fazer aquela combinação do doce com salgado. Ó, a minha cenoura, ela já tá praticamente do jeito que eu quero, ó. Ó, ela já deu aquela cozida. Então, ela tá pronta. Eu vou escorrer e vou acrescentar ali. Olha que coisa mais fácil pra um prato de Natal. Ó, escorrido nossa cenoura, nós vamos acrescentar. E ele aqui tá pronto. Você pode servir numa travessa transparente, numa travessa grande, decorada ao redor com folhas. Eu vou fazer ela num empratado. Flávia, como prometido, olha só, nosso arroz. Que você pode servir com uma proteína de carne de porco. Você pode servir com o peru. Um peru a Califórnia. Olha que coisa mais linda, mais delicada, tá? E saborosa. Vamos experimentar. A crocância da cenoura com as nozes, gente, fica bom demais, tá? Por cima aqui, ó, eu coloquei pra dar uma decorada, uma cereja com o cabinho, que é bem bonitinha. Uma mecha preta e um morango. Feliz Natal, Feliz Natal Flávia, Feliz Natal Sheila. E Feliz Natal pra você, telespectador do Ver Mais, que nos acompanhou esse ano todo aí, ó. Feliz Natal. Que seja um Natal repleto de saúde, de graça e de paz. Que o Senhor Jesus faça presente na sua vida e nesse Natal. Sandra Zen é talentosa e é uma querida. Tudo que ela faz é sempre muito delicioso. Um beijo no seu coração. Feliz Natal pra toda a família também. Quero dizer uma coisa, você tá uma gata, hein, Sandra? Hum, caprichou no visual pra gravar essa receita pra gente. Um beijo no seu coração, tá? Parabéns pelo seu talento, pelo seu trabalho. Sei que nesse verão você vai trabalhar muito, né? Mas tendo uma folguinha, manda mensagem que a gente corre e está aí com todo prazer pra gravar com você e dividir um pouco do seu conhecimento com o nosso público aqui do Ver Mais. Um beijo no seu coração.